O dia é diferente pra você. Você está ouvindo a Rádio Guará. Música de qualidade sem impregnação. Danilo Quixaba. Danilo Quixaba. Danilo Quixaba. Danilo Quixaba. A sua música é muito tranquilaça. E atualmente a gente tem visto que a música brasileira tem ido meio que nesse rumo, né? A galera que foge um pouco do pop, do forrozão, tem cantado, tem composto mais coisas românticas, mais coisas de inspiração, você não acha? Sim, tem aquele exemplo do Zé Vaqueiro, né? Gravou Meu Mel de Marquinhos Moura. Eu tava pensando em Melissa, esse negócio é o Zé Vaqueiro. Eu nem tava pensando em Zé Vaqueiro. Mas por que você acha que o Zé Vaqueiro é romântico? Não, porque, cara, ele fez uma regravação da música de Marquinhos Moura que eu achei muito da hora, bicho. Ah, ficou boa mesmo. Sim, ficou legal. Embora eu prefiro a versão original. Mas ficou muito boa, bicho. A voz dele é bem diferente e tal. Mas a proposta da música nova hoje tá bem legal, assim. Eu tô curtindo pra caramba. Mas não é a vibe que eu tô entrando ainda. Talvez eu entre daqui a um tempo. Bem, Zé, mas assim, eu sei que isso é uma coisa muito chata de falar. E fica tipo a pureza dos anjos, né? Eu quero saber. Mas, de fato, você se identifica com qual tipo de música? Qual é a tua praia? Qual é a tua onda? Como você se rotularia? Ai, cara, eu acho que me rotularia, assim... Eu queria nascer nos anos 80, bicho, saca? Por cantar aqueles rock and lullaby, saca? Aquele lance do... Dwayne Supply, Elton John, Nevers Presley, essas coisas. Mas eu curto pra caramba a MPB também, bicho. Curto pra caramba a MPB. Inclusive, a música que eu tô tentando gravar, que se Deus quiser vai sair ali por agosto, ela é uma vibe dessa, saca? MPBzinho de leve e tudo. E Zé, você se acha um cara nostálgico, saudosista? Com certeza, pra caramba, ainda mais quando se trata de música, né? Eu ouço uma música de Elvis, de Simon de Garfunkel, e eu fico lembrando de algo que nunca existiu, entendeu? Simon de Garfunkel é muito massa. Eu vi uma ontem, que eu não lembro qual é o nome, mas tem... Sounds of Silence é deles, né? A música do meme, né? É Sounds of Silence, mas tem uma outra muito boa também, que todas viraram forró da calcinha preta, tá? Quem quiser conhecer a obra de Paul Simon e Garfunkel, ouça a primeira calcinha preta, que você vai saber de tudo. Mas, bem, Zé, mas eu te pergunto, você se considera saudosista, só no aspecto musical, ou você verdadeiramente queria ter vivido em uma outra época temporal? Ah, com certeza, com certeza, eu queria ter vivido pra caramba. Quando eu ouço as músicas, quando eu vejo alguns filmes de época, bicho, eu me sinto ali, saca? É uma coisa que, enfim, me emociona, chega até a emocionar às vezes quando eu ouço alguma coisa bacana, assim. Mas você viveria num mundo sem Wi-Fi? Com certeza. Sem vacina de todos os das doenças? Ainda vivendo o Brasil com a inflação em 190%? Consegui, cara. É mesmo, Zé? É tudo uma questão de adaptação, saca? Mas você conversa muito com o véio, pra ter noção de como é que era mesmo de fato? Você sabe que todo mundo disse que seu tempo era melhor do que o que tá agora, né? Sim. E aí? Com certeza. Eu acho que viveria assim. Eu não tenho porquê dizer que não, né? Até porque a música, a arte toda era mais tranquila, mais legal, saca? Muito bem. É, 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 meu caro Zé, eu queria ouvir alguma coisa, cara, a sua. Bora. Só pra dar uma melhorada no clima, pode ser? Bora, quem sabe isso quer dizer amor, meu nascimento. Muito massa, Zé Paulo, aqui na programação da Rádio TV Guará. Cheguei a tempo de te ver acordar Vim correndo em frente ao sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar Que sirva apenas para nós dois Sinais de bem, desejos vitais Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais Do céu azul, das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu E o mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Oh, coisa boa Coisa linda Milton Nascimento E Lomóis Gosto pra caramba, Clube da Esquina ali Ela era boa E o Milton tem uma história de vida muito simples, né? Sim Muito significativa Na música brasileira e tal E a galera de Minas ali Deu uma dentro com Clube da Esquina e Milton Nascimento Mas Vick, eu queria ouvir uma pergunta sua Referente à música e tal Algumas referências Fique à vontade Vitória Souza, por favor Pergunte Então, a gente já falou de muita gente Já falou de Milton Nascimento Ele já tinha me falado também Que tem outras influências de capital inicial Tudo isso Mas eu queria te perguntar Como que tu vê o cenário musical maranhense atualmente Tu acha que é propício Pra novos talentos Como que tu tem essa visão? Cara, o cenário musical maranhense hoje tá lindo Falta notoriedade, assim, saca? Então, assim, eu acho massa O Danilo trazer, assim As atrações aqui no programa A galera cantando aqui daqui de São Luís E é lindo, cara Tem muita gente incrível Eu vou falar os nomes aqui, posso? Fica à vontade Tem o Tiago Massi Tem o Sifânio Tem o Jair Araújo Tem a galera do Lamparina também Que continuam produzindo hoje Não só em festas juninas Os caras são feras, bicho Então, assim Eu não entendi da pergunta Como que tu está propício Pra novos talentos? Sim, tá propício Com certeza E acho que até com as redes sociais A gente consegue essa visibilidade maior Sim, com certeza Tá propício, cara Tá em um bom momento Tá em um bom momento, entre aspas, né? Não, é Pelas redes sociais Exatamente A gente tá em um bom momento A galera tá em casa A galera tá ali procurando O que ouvir O que ver, né? Coisas novas Então, eu tô achando legal Tô achando legal Ah, que massa Assim, Vicky Nesse teu assunto Aqui no Maranhão Nos anos 90 Viveu-se um período 80, 90 Uma coisa chamada MPM Que é a mesma galera Mas é uma galera muito Muito talentosa A gente vai falar do Erasmo de Bel Do Carlinhos Veloz Do Nonato Buzá De uma galera assim Sensacional E é uma galera Pré-Alcione e Zeca Baleiro Porque aí Quando Alcione e Zeca Baleiro Estouraram Eles viraram a referência Da música maranhense Mas antes disso Houve um movimento Muito grande e tal Mas aí esse movimento Foi estimulado Pelos políticos da época Que estavam mais interessados Em promover isso E também por festivais CDs, discos, álbuns e tal Teve também um grande marco Da música maranhense Naquela época Que foi o álbum do Papete O Bandeira de Aço Que foi um cara aí Um cara de uma gravadora Que ele tava buscando A música regional Em cada estado E aí aqui no Maranhão Ele escolheu o Papete Pra gravar o disco Bandeira de Aço Que foi um disco assim Antológico, né? Pra cultura Pro folclore Enfim Que trouxe o Bumbaboy De fato como um objeto Conceitual Né? Mas aí enfim Desimbestou E nós estamos vivendo Um momento agora Hoje Que eu acho que Essa música Popular maranhense Naquele momento Naquele movimento Ele não conversa Com essa galera atual Que tá aqui Porque essa galera Que tá aqui Eles são Completamente autorais Sim Eles não seguem movimentos Eles não Não estão Entre aspas Organizados entre si Cada um tem sua Personalidade própria E cada um tenta Trilhar o seu caminho É Aí que vai a pergunta Pra ti Zé Paulo Tu acha que isso é mais difícil Ou agrupar o bando E fazer uma parada só É mais fácil Cara É bem relativo Né? Porque ali Tu tendo uma galera Pra te dar um apoio Pra fazer aquelas gravações contigo É... Gera recursos bons Pra gravar, né? Tu sozinho não Tu sozinho Tu pode ali Fazer um material No Instagram Fazer um material No Spotify Uma produção independente E jogar Entendeu? Se der sucesso Se der sucesso Deu E se não der Também Vai chegar a hora Acho bacana E tuas composições Você já fez quantas Quantas já temos até agora? Cara Eu tenho algumas composições Inclusive eu tô trabalhando Em cima delas Né? Tem uma que se chama Velho Ninho Que eu tô tentando Nela já Há bastante tempo E vejo se em agosto Eu consigo gravar Na verdade Tá em processo de gravação Ver se consigo encerrar Masterizar e tudo Mas Ela tá linda, cara Ela tá bem bonita Já terminei arranjo Terminei letra e tudo Só No ponto de gravar Maravilha, Zé Mas, Zé Você tem algum receio De cantar suas músicas? Tipo assim Porque tem cantor Que é assim, né? Que Tipo assim A última que ele canta Ele canta meio escondida De uma outra Eu canto as próprias Você tem esse receio Ou não? Tenho um pouco de receio Músicas fortes Enfim Foram momentos, né? Momentos assim Que eu escrevi Ah Mas o canto Tranquilo, cara Se pedir pra cantar o canto Sem problema nenhum Mas você dá prioridade As suas músicas? As suas próprias músicas? Nas apresentações, não Nas apresentações, não Mas por que você acha isso? Que a galera tem assim É o povo mesmo Que pode rejeitar ou o que? Não, não Não é isso, cara É porque São músicas muito fortes, saca? São Nem eu consigo cantar as vezes Entendeu? Porque vai que cai um suor Mas o que é, maluco? É um ritual? A parada? O que que é? Não é ritual, saca? Não, porque eu fiquei com medo Agora que você tem medo Eu também tenho Eu sou metroso Não, é coisa sentimental mesmo Saca? Mas não tenho nenhuma restrição, né? Se pedir pra cantar o canto Inclusive eu posso cantar aqui agora Manda aí Vamos lá Zé Paulo cantando Suas próprias músicas As proibidas As que ele tem medo de cantar Essa música foi uma parceria com a Cássia Gonçalves Lá de Mirador Chama Velho Ninho Ai Eu tô voltando pro meu velho ninho Com as as cansadas de tanto voar E não achar outro aconchego melhor do que o teu Eu tô voltando porque não há Um outro olhar que consiga me ver Melhor que o teu Pra me entender Só você O melhor abraço Aquele que me veste Sem entender Eu fico atento a cada gesto teu Quero morar contigo aqui Os teus olhos dizem sim O que eu preciso saber O que eu só vejo em você Lindo, Zé! Pô, parabéns! Essa música é massa mesmo! Tenho vontade de chorar aqui, ó Pra me arrepiar toda a gente Não, faz isso não É já demais Impactante Não é, não chora Não precisa disso Choro é... Como é que eu posso dizer? Tem que ser justificado Entendeu? Por uma bela perda Ou então por uma, né? Uma ansiedade Absoluta Uma canção no meio da manhã De uma quarta-feira Não merece um choro Assim tão dedicado Mas é, essa música é linda, cara Como é que foi o processo criativo dela? É... Minha amiga Cássia Ela admirador Mandou um material pra mim Zé, é tua, cara Bota aí Arranjo Vê a letra aí E a gente trabalhou em cima dela Fiz alguns vídeos De demo, né? Mas assim A gente nem postou nada ainda A gente tava tentando Ter o horário certo O dia certo pra postar E eu acho que em agosto Já vai sair Spotify E alguns outros streamers Por que essa mulher faz admirador, cara? Ah, ela Faz um tempinho que eu não falo com ela, bicho Mas ela trabalhava na saúde lá E... Alguma pergunta, Vicky? Não, queria saber um pouquinho mais Da tua história com a música Como descobrir um cantor Porque assim, ó Não sei se o Daniel sabe Mas eu não sei Talvez a pessoa que tá em casa também não saiba Então, pra introduzir um pouco Então, ó Comecei a cantar a partir dos 5 anos de idade ali, né? Quando minha mãe comprava carrinho pro meu irmão Pedia flauta doce e violãozinho de plástico Né? Aí... Foi aí que surgiu o cantor O tocador, né? E é isso E... Desde então Meu desejo pela música Minha vontade de cantar De tocar Fui crescendo Até que aos 11 anos de idade, né? Eu consegui a primeira apresentaçãozinha Em uma festinha de casamento Daí a galera foi tentando contactar Pra falar comigo Pra ver se eu cantava mesmo e tal Aí eu fui cantando até hoje Ai, que legal Infelizmente teve aí essa pausa Mas... A gente tá tentando Seguindo firme Seguindo firme Pois é, eu percebi que você é meio galanzinho Mas se é assim, artisticamente Ou você é assim na vida pessoal Assim? Eu não sei na vida pessoal Mesmo do sedutorzinho Oi, tudo bom e tal Você é assim, Zé? Eu sou, cara Como é que tá a sua vida emocional atualmente? É, Guasbichu Por que que o maluco ali te olhou assim Com a cabeça pulada? O cara ficou te olhando assim Com a cabeça pulada Fala, diabo! Tocou no assunto aí? Eu acho delicado Fala aí, Zé Fala aí Não, minha vida emocional tá ótima, cara Graças a Deus Não, eu não perguntei se tá ótima A vida emocional tá legal Tá boa Enfim, tá Tem que falar mesmo Se você quiser, fica à vontade Só uma pergunta Não, tá bem Isso deve influenciar diretamente Seu trabalho artístico, eu acredito Influencia pra caramba Não, cara, assim Não com essa pandemia Ninguém tá com o emocional lá Lá em cima, legal, né? A gente tenta manter, né, cara? Tenta seguir Mas como tem essas restrições A gente tá tocando Enfim, o nosso bem é claro A gente acaba sendo afetado, né? Sendo afetado Por parar de fazer aquilo que a gente ama Por parar de fazer aquilo que a gente gosta Então acho que isso afeta um pouco O nosso emocional, entendeu? Mas é, tô falando de relacionamentos No plural! Relacionamentos? É, no plural Não, cara, tô feliz pra caramba Tô namorando Já vou fazer três anos aí É mesmo? É Você tá meio ruim da cabeça Chorando assim Do nada Tô bem, cara Tô feliz pra caramba Já teve algum arranca-rabo No teu relacionamento? Não, não Até hoje, não Talvez tenha Depois eu sei Não sei, cara Você é feliz, então Não tem arranca-rabo? Sou feliz, sou feliz Sou feliz pra caramba O teu tem, Vicky? Algum arranca-rabo? Nenhum relacionamento eu tenho É mesmo, Vicky? Você é de boa, né? Eu sou Good vibes, nem tu falou É, good vibes Tipo, tem, tem Não tem, não tem problema Ó quem tem ali, ó É mesmo? Bem demais Esse que é o perigosão Tá certo Tá na profissão certa Vim, meu doutor Gente perigosa É, ele é perigoso, velho Mas você pode mandar mais uma Eu quero uma sua, cara Manda uma tua aí Pelo amor de Deus Pode ser mais uma? Pode ser? Uma minha? Zé Paulo Lembrando, Zé Como é que faz pra ouvir Tuas músicas em algum lugar? Qual o conteúdo que você tá mais compartilhando? Por enquanto a gente tá no Spotify No Instagram, tá? Mas em agosto a gente vai tá aí no Spotify YouTube Inclusive o canal tá sendo criado Leandro Tá me ajudando aí Tá me ajudando Salve, Leandro Um abração Feliz dia do jornalista pra você, parceiro Fala aí É... Por enquanto só Instagram mesmo Eu tô criando conteúdo pra caramba lá Tô fazendo bastante coisa Quem quiser seguir no Instagram Arroba Zé Paulo SL Arroba Zé Paulo SL Manda aí, Zé Paulo Uma minha? Por favor Chove chuva Pra esconder as lágrimas Escondendo as lágrimas Ninguém sabe o que foi Quem vê chuva Não pode ver as lágrimas Não lê a minha história Tempestade é o que ficou Chuva cai Molhando sem parar Apaga esse amor Chuva cai Chorando até cessar Um rio de lágrimas Uh, 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 uh Oh, chuva Chove chuva Ai, Danilo Muito massa Muito massa Gostei, pô Zé Pô, massa Pensei que era um plágio Mas depois desenrolou Apareceu It's your heart aí, ó Como era, Vicky? Não, caramba Tão na lata assim Tão direto, né? Não, pensei no começo Que era um plágio Do Biquíni Carvadão Na verdade É do Biquíni Carvadão Chove chuva, chove sem Jove bem Chove chuva é Biquíni Carvadão Jove bem, né? É, também É assim Aquela chove sem Parar Exatamente Pareceu no começo Um plágio Mas depois desenrolou E ficou uma música Maravilhosa Gosta mesmo, né? Pô, valeu, obrigado Enquanto você for lançar Você vai lançar quantas dessas aí? Tudo ao mesmo tempo? Não, na verdade Vai ser um EP Seis músicas, cinco músicas Mais baratinho, né? Pra fazer assim Não, mas é melhor, cara Lança, lança Lança todas as elas Cíclica E mesmo que tu consiga Produzir muito Mas tu não vai produzir muito A mesma coisa Então, se tu tá no momento aí Cara, bota tudo pra fora E produz Não é isso? Tudo pra fora Somos finitos Exatamente Mas é que nem Raul aí Que morreu Deixou umas 30 músicas aí Podendo ganhar dinheiro Gravado isso É isso? É isso Zé, muito boa tua arte Maravilhosa tua música, cara Obrigado pela tua presença E me diz aí Alguma coisa que tu queira Mandar recado pro público aí Da galera que tava Esse tempo todo aí Sem acompanhar você Ou então a galera Que curte teu trabalho E que quer saber Alguma novidade Que permaneçam firmes e fortes Durante essa Esse tempo aí De pandemia Que a gente tá voltando Com tudo Em breve Né? As vacinas estão chegando aí Pra Pra fazer a diferença Nas nossas vidas E não fraquejem, gente É difícil Você pegou? Não, não Você perdeu alguém? Perdi 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 mais 3 pessoas É difícil, cara É... Enfim E não fraquejem, gente É um período bem Bem delicado, né? Vou ficar em casa Refletir um pouco Sobre a vida Ver lives Ouvir músicas Ouvir os cantores Maranhenses, né? Que também tem muito trabalho Pra oferecer E eu te agradeço Pelo convite Obrigado, Vitória Valeu, Leandro E... São meus agradecimentos Obrigado, Zé Parabéns, seu talento É muito, muito legal, viu? Continua aí Eu quero ver se é P Quando voltar, lança aqui Pode ser? Você é o cara, bicho Que nada Eu sou teu fã Que nada Gentileza sua Valeu Já voltamos aqui na programação Da Rádio Guará Segura aí Essa é uma tal de Caliux Canta em espanhol Você gosta? Eu não conheço Ela é o quê? Não, eu não conheço muito Eu só conheço a sua música Só achei que ela tombe, né? Tá bom, tá bom Toca na programação Rádio Guará